Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago o nosso sétimo episódio da nossa série de Natal. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma opção de kit destinado a quem vai viajar. Sim, muitas pessoas passam o Natal e o Réveillon na praia, porque é a época mais quente do ano, verão, início do verão. A Zanin tá falando isso aqui. É início do verão, então as pessoas passam na praia, né, preferem passar na praia. E eu decidi mostrar uma sugestão de kit destinado a quem vai de férias pra praia ou vai passar as festas de final de ano na praia. Mas são itens que podem ser usados e devem ser usados o ano inteiro, em qualquer lugar. Agora, esse kit vai ser composto por água termal, essa aqui é da WNF, que eu já mostrei pra vocês, um batom, Esse aqui é o lipstick da Coris, na cor vermelha. Uma sugestão de substituição pra um kit masculino é esse protetor labial aqui da Lip Eyes. Ele é o de menta, esse protetor labial, ele tem fator de proteção 15. E eu comprei o meu numa farmácia física da Panvel, mas também vende no site da farmácia. O protetor labial da Lip Eyes, existem outros sabores. Baunilha, romã e blueberry, que é o mitilo, e também morango. Como ele é transparente, ele não adiciona cor nos lábios e pode também ser usado por homens. Ele é 5 em 1, ele regenera, protege, hidrata, suaviza e ainda dá brilho aos lábios. Então, mas não é um brilho nada de gloss, assim, não é um brilho igual o de gloss. Então, dá pra homem usar sim, tranquilamente. Então, fica uma sugestão de adaptação do seu kit feminino pra um kit masculino. Um álcool em gel, esse aqui é o da Voticário, de caramelito. Um boné, pode ser também um chapéu, uma viseira, qualquer coisa. Uma viseira não protege a parte de cima da cabeça, protege só o rosto, né? Mas se gostar mais de viseira, pode ser uma viseira. E um protetor solar. Esse aqui, esse protetor solar aqui é de fator 30, é da marca Rinage e tem resenha aqui no canal. Todos os produtos que tem resenha no canal, eu deixo nos cards, tá? Vou mostrar aqui o batom rapidinho. Esse aqui, ele já faz parte do Novidades do mês de janeiro. Então, eu vou falar mais pra vocês só ano que vem. Mas eu vou dar um spoilerzinho aqui pra vocês, tá? Esse aqui é o batom Cores. Esse aqui é o batom Cores, ele é nessa cor cereja. Ó que lindo. E fica muito lindo nos lados. E ele tem fator de proteção 15. Pra fazer o embrulho, você vai precisar de um cachepô, um papel celofane, ou uma caixa, o que você quiser. Eu, nesse caso, se não usar o cachepô, eu indico uma cesta ou uma caixa. Porque são produtos maiores e um laço, tá? Eu vou usar aqui também. Eu, nesse caso, eu vou usar aqui. Bom, não esquece de deixar o seu like. aqui embaixo, que me ajuda na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nessa bolinha que vai aparecer aqui pra você. Ou, então, no botão vermelho. Se inscreve no canal nessa bolinha que vai aparecer aqui pra você. ou, então, no botãozinho vermelho que fica abaixo do vídeo. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. E também pra que tenham mais opções de presentes, de sugestões de presentes, na verdade, pra esse Natal. E que tenham mais sugestões de presentes pra esse Natal. Comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no Vaidade Orgânica no ano de 2018. que eu vou adorar a sua participação e a sua sugestão. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!